O vídeo mostra quando os policiais militares conseguem cercar e parar o veículo. Em seguida, o motorista desce e deita no chão. Já detido, o homem de 25 anos confessou o crime. Você tem habilitação pra dirigir onde? Você sabe dirigir? Eu tenho A e B, mas A e B não dirige o ônibus não, você sabe, né? Você ia pra onde? O ônibus do transporte coletivo foi roubado no ponto final em uma avenida de Goiânia. Um homem disse que o veículo estava parado, vazio e com a chave na ignição. O que chama a atenção é a distância percorrida entre o roubo e a prisão. O rapaz só foi preso no município de Itaberaí, que fica a 100 quilômetros de distância de Goiânia. Ele já tem passagens na polícia, foi levado pra delegacia e o ônibus devolvido para a companhia. Optamos aí pra abordá-lo antes da cidade, porque a gente não sabia qual era a intenção, se ele poderia jogar esse ônibus em cima das viaturas ou em cima de alguém, né? Tentar sair, ou seja, não respeitar a ordem de parada.